Bom dia! Peguem o livro de português e abram na página 129. Pontos e letras. Exercício 1. Leia a tirinha a seguir e, depois, discuta as questões com seus colegas. O que você acha de uma coleira com um sininho? Claro! Assim eu saberei onde você está. Letra A. John está lendo um catálogo e gostaria de comprar um item dele. O que significa o sinal que Garfield faz com a mão no segundo quadrinho? Então, o que significa esse sinal que o Garfield faz com a mão no segundo quadrinho? O que significa o joinha? O joinha significa que ele concorda com o John. Letra B. O último quadrinho transmite uma ideia de desentendimento. Por quê? Assim eu saberei onde você está. O John quer comprar uma coleira de sininho para o Garfield. Mas o Garfield quer que o John use a coleira de sininho para saber onde ele está. Exercício 2. Considere as palavras sininho e passeio. A palavra sininho começa com a consoante S. A palavra sininho. Letra B. Que palavra possui S e S entre as vogais? Passeio. Os dois S estão entre a vogal E e a vogal... Entre a vogal A, perdão, e a vogal E. A palavra Passeio. Letra C. Como você leria a palavra Passeio se ela fosse escrita com um S só? Então, com dois S, a gente lê Passeio. Se fosse um S só, a gente leria Passeio. O S ficaria com o som de Z. A letra S ficaria com o som de Z. Página 130, exercício 3. Leia as palavras e complete os quadros a seguir. Francês, pessoa, selo, tesoura, vírus, visita, saúde, suco, vassoura, casa, saída, português, tosse, dinossauro, parafuso, semana, desenho, lápis, pires e carrossel. Então, agora nós iremos escrever as palavras iniciadas por S. Selo. Saúde. Saúde. Suco. Saída. E por último, semana. Palavras iniciadas por dois S. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa iniciada com dois S. Palavras em que o S está entre duas vogais. tesoura. O S está entre o E e o O. Visita. Visita. O S está entre dois I. Casa. Casa. O S está entre dois A. parafuso. Parafuso. O S está entre o U e o O. E por último, desenho. Então, o S está entre dois E. Palavras com dois S entre vogais. Pessoa. Pessoa. Os dois S estão entre o E e o O. Vassoura. 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 Os dois S estão entre o A e o O. Vassoura. Vassoura. Os dois S estão entre o A e o O. Vassoura. 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 Dinossauro. Os dois S estão entre o O e o A. E, por último, carrossel. Os dois S estão entre o O e o E Essa palavra é escrita com dois R e com dois S Palavras terminadas com S Francês Vírus Português Francês e português Tem acento circunflexo no E Lápis E por último Pires Palavras terminadas com dois S Não existe na língua portuguesa palavras que terminem com dois S Página 131, exercício 4 Dois quadros ficaram vazios Por que você acha que isso aconteceu? Então, dois quadros ficaram vazios O quadro das palavras iniciadas por S e S E o quadro das palavras terminadas por S e S Por que eles ficaram vazios? Porque não existem palavras iniciadas nem terminadas por S e S Porque não existe na língua portuguesa Não existe na língua portuguesa Nenhuma portuguesa Nenhuma portuguesa Nenhuma portuguesa Nenhuma portuguesa Com S e S Porque não existe na língua portuguesa Nenhuma portuguesa Nenhuma palavra que comece ou termine com S e S Exercício número 5 Organize as sílabas e forme palavras Então, letra A. Sá, má. Qual palavra nós podemos formar aqui? Massa. Letra B. A, as, bi, so. Qual palavra nós podemos formar aqui? A, so, bia. De assobiar, de assobio. Letra C. Fez, ra, pro, so. Qual palavra nós podemos formar aqui, hein? Pro, fe, so, ra. Professora. Letra D. So, nós. Qual palavra nós podemos formar aqui? Nosso. Qual palavra nós podemos formar aqui? Tossia. Tossia. De tossir. Então, massa, assobia, professora, nosso e tossia. Número 6. Observe a separação silábica. Passeio. Pa, pa, se, o. Os S's, os dois S's, ficaram separados. Sempre que uma palavra for escrita com dois S's, na hora de separar as sílabas, sempre os S's ficarão separados. Tá bom? Então, letra A. O que aconteceu com o S's da palavra na separação silábica? Cada S ficou em uma sílaba. Letra B. Separe as sílabas das palavras a seguir. Bússola. Então, vamos separar as sílabas. Lembrando que cada S vai ficar em uma sílaba. Nós vamos separar os dois S's. Bússola. Massagem. A mesma coisa. Nós vamos separar os dois S's. Mass, sa, gel. Assunto. Assunto. A mesma coisa. Cada S fica em uma sílaba. Ass, sum, tro. Passado. Passado. Gesso. Gesso. Passado. Passado. Pronto. Exercício número 7. Escreva palavras da mesma família que... Massa. Então, vamos escrever palavras da mesma família. Massagem. Massagista. Massagear. Amassar. Amassar. E por último... Então, a palavra de origem era a palavra massa. Massa se escreve com S e S. Portanto, todas as outras palavras da mesma família também são escritas com S e S. Agora, com a palavra casa. Casabre. Casabre. Casabre é uma casa pequena. Casabre é o diminutivo da palavra casa. Casarão. Casarão. Casarão é uma casa grande. É o aumentativo da palavra casa. Casal. Casar. Casar. E por último... Casamento. Pasamento. Casamento. Casamento. Então, a palavra de origem era casa. Caro. Casa é escrito com S só. Por isso, todas as outras palavras da mesma família também são escritas com S só. Sabão, sabonete, saboneteira, ensaboar e, por último, ensaboado. Sabão, sabão. Pronto, aqui a mesma coisa. A palavra de origem era sabão. Sabão é escrito com um S só. Portanto, todas as outras palavras da mesma família também são escritas com um S só. A tarefa de casa é esse jogo das páginas 133 e 134. A brincadeira é jogo da velha das palavras. Siga as instruções e divirta-se. Retire do material complementar nas páginas de 249 até 254 o encarte do jogo da velha e as cartas com palavras escritas com S e SS. Então, vocês irão destacar lá do material complementar o tabuleiro do jogo da velha e as cartas que são palavras escritas com S e com SS. Recorte as cartas e convide um familiar para brincar com você. Tirem na sorte quem vai ficar com as palavras escritas com S e quem vai ficar com as palavras escritas com SS. Então, vocês irão convidar alguém para jogar com vocês. Então, um de vocês vai ficar com as cartas com S e o outro vai ficar com as cartas com SS. Depois de decidido, tirem par ou ímpar para ver quem começa o jogo. Para marcar ponto, vocês precisam completar os espaços do jogo da velha de uma das seguintes formas. Então, ou na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal. No lugar da bolinha, vocês usarão as cartas com imagens que possuem em seu nome a letra S. E no lugar do X, vocês usarão as cartas com imagens que possuem em seu nome as letras S e S. Quem começar o jogo encaixará uma carta com a imagem virada para cima. Depois, o colega encaixará a dele. Então, vocês irão jogar e a imagem fica voltada para cima. A escrita da palavra voltada para baixo. O jogo continua com vocês encaixando uma carta, cada um, até que uma linha, como as linhas mostradas nos exemplos, seja feita. Atenção! Cada um de vocês deve escolher cartas com imagens que tenham em seu nome a letra sorteada para o jogador, ou seja, S ou SS. Após formar o jogo, é necessário virar as cartas e verificar se todas as imagens colocadas têm em seu nome a letra sorteada para cada jogador, ou seja, S ou SS. Se alguma das imagens não tiver em seu nome a letra sorteada para um jogador, o outro jogador ganhará a partida. Veja um exemplo. Então, é assim, pessoal. Se eu tirei a letra S, eu só posso colocar as cartas em que as palavras sejam escritas com um S só. Se eu fizer o jogo da velha e tiver colocado alguma imagem em que a palavra tenha dois S, eu perdi, mesmo que eu tenha feito o jogo da velha. Para validar, para eu ganhar, eu tenho que fazer o jogo da velha com as três palavras corretas. Se eu tirei a letra S, as três palavras têm que ter a letra S. Se eu tirei a letra SS, as três palavras têm que ter as letras SS. Se a sua letra for S, você só poderá colocar no jogo imagens cujos nomes se escrevem com S. Se colocar imagens cujos nomes se escrevem com SS, você perderá o jogo. Então, a nossa aula de português termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau!